Fala galera, tudo bem com você? Júnior da RJR LEDs Automotivos Hoje estamos com esse VW Voyage, fizemos um setup de iluminação dele Farol principal com as nossas LEDs Premium, 9000 lumens Farol de milha também, utilizamos nossas LEDs Premium aqui 6000K alta intensidade, luz e ré 6000K, linha SX Premium também Na luz e ré, e tá aí ó, VW Voyage com sua iluminação impecável O telefone tá na telinha, entre em contato, agente seu horário Nós somos a RJR LEDs Automotivos, sempre cuidando do seu veículo